E são tantos caminhos a se seguir, e lugares pra se descobrir. E o sol agirá sobre o azul deste céu, nos mantém nesse rio a fluir. É o ciclo sem fim, que nos guiará a dor, a emoção. E é isso aí, estamos aqui com muito mais emoção do que dor, apesar de viver esse momento pandêmico. Estamos no 19º episódio. Se você ainda não se inscreveu, inscreve aqui, deixa o seu joinha, dá um like, compartilha com os amigos e vamos lá. Nesse episódio, eu vou contar uma das coisas que eu, como eu já dei, uma dica lá que eu gosto muito de fazer. E como que eu faço pra manter o corpo em dia. Lembrando que cantar, ela exige tudo do meu instrumento, que sou eu mesmo. Então, tem que respirar muito bem, tem que estar com a mente, capacidade de focar, pra poder decorar as leias das músicas. Pra poder conseguir dominar a canção, até isso ficar orgânico. Então, eu tô aqui com a camiseta aqui da Funcional Fits, que é onde eu faço pilates, é onde eu também faço yoga. Que são coisas que ajudam, exercícios físicos e também, de certa forma aí, mental, que ajuda a gente a liberar um pouco de adrenalina. Ter conhecimento, consciência do nosso corpo, do abdômen. Porque isso é necessário pra tudo, pra cantar, inclusive. E para subir as montanhas, mais ainda. E o pessoal, às vezes, esquece, né? Fala, ah, nós somos uma cantora bírica no grupo, dá uma cantadinha aí pra gente. Esquece que, na verdade, esse é o meu trabalho, mas também não é nenhum sacrifício a gente abrir mão, então, do nosso descanso ali e cantar. Foi uma aventura e tanto, porque estará muitos, muitos, muitos metros de altura. Sobre o sol, depois chuva e neblina, capa o calor de novo, mas vale a pena todo e qualquer esforço. A prática de montanismo tem aí, mais ou menos, uns 20 anos, né? Que eu pratico não de forma constante, porque, às vezes, é difícil a gente manter algumas coisas, outras a gente mantém. Então, eu tenho disciplina pra algumas coisas e outras coisas acabam sendo realmente um hobby. Mas esse é um hobby que eu levo muito a sério e super recomendo. Há vários níveis, esses que eu fiz em alguns dias, né? Aí, uma travessinha que tava lá no finalzinho do episódio anterior, realmente tem que ter um preparo. Esse outro, um bate e volta, digamos que, né? Ele é um pouquinho menos desafiador, mas vale, porque a vida tá aí pra gente descobrir, desafiar e ver que é capaz de vencer. Assim como pegar uma canção nova, eu falo pra todos os alunos, lá no coral, o pessoal olha, não vai dar, vai. Tudo é uma questão de disciplina, paciência e vontade, né? E isso, eu acho que, né, pra quem se encanta pela vida, não tem problema, porque essa vontade, e quando você tá nesses lugares, por exemplo, você vê essas paisagens incríveis, vocês vão ver aí no final desse episódio aqui, eu escolhi ciclo sem fim, por causa do penhasco, entrefim, né? Que tava lá, mas também, né? Lembrando que é a música do Rei Leão, é famosa, mas também pelo que a letra quer dizer. Então, quando eu tava ali nas montanhas, eu quis passar isso, né, para o grupo e também para o mundo, que se a voz pudesse ecoar, que isso, então, chegasse dessa forma positiva. Agradeço aí a minha nova amiga de montanha, descobri que é minha prima, muito pequena, Fabiana Carvalho, ou Fabi, né? Então, muito obrigada, porque a gente realmente não tem noção, e na hora que a gente canta, eu vou para outra dimensão, não sei explicar. Faça uma aula, entra no coral, faça aula particular ou faz o canto vibracional, vocês vão entender o que eu tô falando. E o segredo da onda é obter tanta energia, tá bom? Então, fica a dica, depois de outros episódios eu vou desenrolar, falar um pouquinho mais dessas outras atividades que trazem mais consciência do nosso ser. Isso é importante, nós não somos só um corpo físico, a gente também é, né, arte, é energia, mas a gente tem que cuidar bem dessa nossa casinha aqui sagrada, tá bom? Então, até o próximo episódio, beijo para vocês e vamos lá. Como diz o Carinhos Brown, Ajeio! 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 E o Carinhos Brown, Ajeio! Desde o dia que ao mundo chegamos, caminhamos rumo ao sol, há mais coisas pra ver, mais que a imaginação, muito mais que o tempo permitir. É o ciclo sem fim que nos guiará a dor e a emoção Pela fé e o amor até encontrar o nosso caminho Nesse ciclo, nesse ciclo sem fim Nesse ciclo sem fim Nesse ciclo sem fim